Olá pessoal, RMAJF desta quarta-feira começou. Aqui você fica por dentro de todas as notícias sobre oportunidades e prestação de serviço em Juiz de Fora, em outras cidades da Zona da Mata e também do Campo das Vertentes. Já estão disponíveis os ingressos para os desfiles oficiais das escolas de samba de Juiz de Fora, que acontece em dias 10 e 11 de fevereiro. Você pode comprar de forma online ou presencialmente, veja os detalhes. Cerca de 3 mil ingressos vão ser distribuídos gratuitamente para parte da população, com retirada no espaço cidade e limite de dois ingressos por CPF. O restante vai ser distribuído nos territórios ligados às agremiações que vão desfilar no Carnaval 2024. Este ano, Juiz de Fora volta a ter o desfile das campeãs no dia 13, com as sete escolas com melhor desempenho na Passarela do Samba. Nessa data, o acesso às arquibancadas e aos camarotes vai ser gratuito, até o limite da capacidade de público. Agora você confere os locais de venda. Além do espaço cidade e zine cultural, duas lojas também vão vender os ingressos. Confira os endereços aí na sua tela. A Prefeitura de Juiz de Fora já colocou à venda os ingressos para os desfiles das escolas de samba, que vão acontecer no sábado e domingo. São 13 escolas de samba. No sábado vão desfilar as escolas de samba do grupo de acesso e no domingo as escolas do grupo especial, as grandes escolas da cidade, entre elas a Turunas do Riachuelo, que é a primeira escola de Minas Gerais e a terceira escola de samba fundada no país. E a Feliz Lembrança, que é a quinta escola fundada no Brasil e a segunda escola de samba de carnaval, que foi fundada em Juiz de Fora. Portanto, nós estamos na expectativa de um grande público. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 15,00 para o sábado, com meia entrada a R$ 7,50. E no domingo o ingresso custa R$ 20,00 e R$ 10,00 a meia. Camarote para as 10 pessoas praticamente já todos esgotados. No sábado R$ 300,00 e no domingo R$ 500,00. É a Prefeitura de Juiz de Fora acreditando que esse carnaval será um dos marcos mais importantes para a volta do turismo em Juiz de Fora. E esse carnaval que já foi considerado o terceiro mais importante do país. E amanhã tem o primeiro mutirão de empregos da diversidade de Juiz de Fora. Vai ser no Parque Alfeu, de em frente à Câmara Municipal. O evento faz parte da programação da Semana da Empregabilidade Trans. Veja os detalhes. A ação conta com a participação de empresas locais que oferecem vagas de emprego, além de oficinas para geração de renda. Vai ser das 9 da manhã às 2 da tarde. Para participar, os profissionais devem levar os currículos preenchidos, um para cada oportunidade de interesse. As vagas oferecidas são Operador de Telemarketing, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Corte, Auxiliar de Depósito, Conferente, Ajudante de Caminhão, Motorista de Carreta, Motorista Toco, Operador de Empilhadeira, Assistente Administrativo, Vendedor, Banco de Talentos para o Setor da Indústria, Vagas para Programa de Aprendizagem e Estágios, E também inscrições em curso gratuito para desenvolvimento de ovos de Páscoa. E atenção pessoal, o PROCON de Juiz de Fora divulgou a pesquisa de preço de materiais escolares para o ano letivo de 2024. O levantamento faz parte da operação Volta às Aulas e traz o acompanhamento da variação de preços durante o mês de janeiro de materiais pedidos em listas escolares. Olha só. Durante o mês de janeiro, o PROCON de Juiz de Fora fez pesquisa de preços de material escolar junto a 55 papelarias da cidade. Essa pesquisa de preço levou em consideração os itens que são mais comuns de serem pedidos nas listas de material escolar. E o que a gente identificou? Nós identificamos que há uma grande variação de preço de um estabelecimento para o outro, chegando até 93% no caso do apontador. Também para os outros itens nós identificamos variação de preço em 31% e 80%. Isso reforça a necessidade de pesquisa dos preços. Também nós identificamos a importância do consumidor verificar o preço que está sendo praticado no seu bairro de moradia. Porque na nossa pesquisa nós conseguimos identificar papelarias em áreas que não são do centro da cidade e que oferecem bons preços. Então nós indicamos que pesquise antes no seu bairro de moradia, antes de vir para o centro. Porque vir para o centro envolve uso de recursos, tanto para pagar transporte coletivo, quanto para pagar estacionamento e isso também vai influenciar no preço final da sua compra. Outra dica que nós damos é verificar a necessidade de quais itens precisam ser comprados logo no início do ano. Porque nem todos precisam ser comprados para os primeiros dias de ano. Então verifique com a escola do seu filho quais são os materiais que são necessários nesse início de ano. São essas dicas do Proconto de Juiz de Porta. O R mais JF termina aqui, mas você pode assistir toda a nossa programação na internet. Acesse as nossas redes sociais para ter acesso a fotos, vídeos e é um material exclusivo. Amanhã eu estou de volta e eu te espero. Até lá!